Querido povo de Moçambique, dentro de poucos dias, terá início a minha visita ao vosso país e, apesar de não poder deslocar-me para o lema da capital, o meu coração alcança e abraça a todos vós com um lugar especial para quantos vivem atribulados. Desde já, vós queria deixar esta certeza. Estáis todos na minha oração. Aceio pelo momento de vós encontrar. Tal como eu recebi e agradeço o convite do Senhor Presidente e dos meus irmãos bispos para estar convosco, assim estendo o convite a todos vós para vós unir-des à minha oração a fim de que o Deus do Pai de todos consolide a reconciliação fraterna em Moçambique e na África inteira, única esperança para uma paz firme e duradoura. Terei alegria de partilhar diretamente convosco estas convicções e também de verificar como cresce a sementeira feita pelo meu predecessor, sr. João Paulo II. Esta viagem permitir-me encontrar a comunidade católica e confirmá-la no seu testemunho do Evangelho, que ensina a dignidade de cada homem e mulher e exige que abramos os nossos corações aos outros, especialmente aos pobres e necessitados. queridos irmãos e irmãs, sei que muitos estão a trabalhar na preparação da minha visita, inclusive com a oferta dessas orações e de corações, lhes agradeço. Sobre vós e sobre o vosso Pai, invoco as bênçãos de Deus e a proteção da nossa Mãe, a Virgem Maria. Até breve!